Nossa, mano, quando você pensa que nunca mais nesse mundo você vai ver algum tipo de bizarrice, brother, do nada parece o Tunexamo, o Luigi do live action do Mario, descendo a lenha na animação que tá sendo feita pela Illumination. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Sim, você não tá maluco, o cara realmente tá louco da vida com a animação da Illumination. É literalmente a pipa empinando o menino, não é possível. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Quem tá sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pra essa bizarrice. Fala galera, eu sou o Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, não é de hoje que o Tunexamo vem querendo arrumar treta com a nova animação do Super Mario. Desde quando foi revelado o elenco completo da dublagem americana do desenho, esse maluco tá dando xilique por aí. Na primeira vez ele desceu a lenha no elenco, olha só o que ele falou. Que bom que Super Mario vai ganhar um reboot, mas que pena que os personagens ficaram todos brancos. Sem latinos nos papéis, o filme original tinha um elenco daltônico e inovador. Além disso... Eu sou o único capaz de fazer esse filme funcionar se tratando de roteiro. O maluco é insano. Ele é tão pica como ator que só ele pode fazer o filme do Super Mario e dar certo. Ele não conseguiu isso com os filmes que ele interpretou na carreira dele, mas com Super Mario ele consegue. Ele claramente entende como aquele mundo funciona. John Leguizamo muito maior que Shigeru Miyamoto. E como se não bastasse ele ter falado essa atrocidade? Ainda na semana passada ele apareceu de novo enchendo o saco do elenco de dublagem americano da animação do Mario. Muita gente adora o original. Eu participei da Comic Con em Nova York e em Baltimore. E todo mundo diz. Não, não. Nós amamos o antigo, o original. Eles não estão sentindo a chegada do novo. Não estou amargurado. É lamentável. Os diretores Enabel, Jankel e Raque Morton lutaram muito para que eu fosse o protagonista. Porque eu era um homem latino. E eles, o estúdio, não queriam que eu fosse o protagonista. Deve ser porque o Luigi é italiano. Eles lutaram muito e foi um grande avanço para eles retrocederem agora e não trazerem inclusão. De cara, chocos! Nossa, mano, sério. Eu fico muito impressionado com a capacidade dele de falar tanta besteira relacionados à própria profissão dele. Mas vamos com calma porque a gente vai tentar responder cada frasezinha que ele falou sobre a animação. Ao começar que não. O elenco de dublagem americano da animação do Mario não é formado apenas por brancos. O Keegan Michael Kay vai interpretar o Toad. E o Kevin Michael Richards vai ser o Kamek. Que também é conhecido carinhosamente por mim como... Bruxo filho da p***. Eu odiava esse bicho no Super Mario World. Então sim, o Luigi da Shopee mentiu quando ele falou que só tem branco na dublagem. E outra. Como assim só ele pode fazer a animação dar certo? Ele tá achando que é Kay, o Daisy Washington? O John Leguizamo, ele não é um ator excelente não, tá gente? Ele é um ator ok que só fez filme mediano a vida dele inteira. Existem sim atores que no início da carreira eles atuam mal, são criticados, mas eles estudam, se aprimoram, dão a volta por cima e se tornam grandes atores. Exemplos pra esses casos são vários. Mark Remy, o Robert Pattinson, o Jennifer Lawrence. Mas o John Leguizamo, mano, não. Ele é um ator mediano, tanto que se você pegar a carreira dele, 90% dos filmes que ele fez, é aquele típico filme C que passa na band de madrugada. Sabe aqueles filmes, tipo The King of Fighters e uma batalha final? Então, esse é o tipo de filme que esse cara atua. O único personagem realmente relevante que ele interpretou na vida dele inteira, foi o Sid da Era do Gelo. E só, porque de resto, ou ele faz filme B, ou ele tem um papel pequenininho num filme grande. E é isso. Então só por esse motivo, a gente já percebe que ele não é um ator maravilhoso, e muito menos um ator badalado. Ele não é absurdamente popular. E se a gente for falar de roteiro, já que ele falou que só ele poderia fazer o filme do Mario funcionar em questão de roteiro, a parada fica ainda pior pro lado dele, já que os roteiros que ele escreveu pra filmes de cinema, são as coisas mais genéricas, forçadas e clichês que você pode imaginar. Ele não fez nada de maravilhoso ou inovador. Nada. Ótimo, isso mostra que ele tem talento pro palco, mas cinema é uma parada totalmente diferente. E no cinema, ele nunca entregou algo de tão absurdo, seja na atuação ou seja na escrita. Ele é um profissional ok, tá ligado? Então com todo esse histórico dele, é como que ele tem a cara de pau de falar que só ele pode fazer o filme do Mario funcionar em questão de roteiro? Sendo que ele nem é a grande coisa como ator. Fora que se ele manjar tanto assim de roteiro, como ele diz, e do universo do Mario como ele deu a entender, por que que ele não tretou com o estúdio e com os diretores daquele filme merda do Mario que ele interpretou nos anos 90? Por que tudo naquele filme porcaria tá errado? Literalmente tudo. Mas não. O John Leguizamo defende aquele filme, que sem sobra de dúvidas é a maior mancha na história da franquia Super Mario. Então como que esse cara tem a coragem de abrir a boca pra falar que uma nova animação do Super Mario só funciona se ele estiver participando? Sendo que o filme que ele participou nem fez sucesso. Ele foi bombardeado por todo mundo e nem se pagou na bilheteria. Muito pelo contrário, deu prejuízo. Esse cara tá de brincadeira. A verdade é que John Leguizamo criticar qualquer coisa relacionada a Super Mario faz tanto sentido quanto a Capcom fazer um reboot de Street Fighter no cinema. E aí duas semanas depois o Jean-Claude Van Damme aparece falando Na minha época era melhor. Ah, vai catar coquinho, mano. E ele ainda meteu que os fãs não tão animados pro filme novo. Muita gente adora o original. Ele é parado na Comic Con e as pessoas falam que amam o live action dos anos 90. Parece verídico, hein? O cara vive num mundo paralelo, não é possível. O trailer da animação do Mario foi super elogiado por todo mundo. A única coisa que causou polêmica foi a dublagem do Chris Pratt. E mesmo assim nem é porque ela tá ruim. É só porque não se parece nada com a dublagem do Charles Martin. A voz oficial do Mario. Só. E aí ele vem com esse papinho de que as pessoas adoram live action dos anos 90. Sim, John Leguizamo, a gente sabe muito bem o quanto que as pessoas amam seu filme. Ele foi um puta de um sucesso na época. O mundo venera Super Mario Filme. Fora que ele falou que o filme dele é o original. Sendo que não, John Leguizamo. O seu filme não é o original. O seu filme só é uma adaptação ruim de um jogo muito bom. E antes do live action sair, o Mario já tinha uma porrada de série animada. Então eu não entendo porque ele fica chamando o live action de 93 de um material original. Sendo que ele não é. Ele não é nem o primeiro live action do Mario, pra falar a verdade. Mas agora vamos para o ponto que esse cara mais tá dando xilique. Que é a tal da representatividade. Que sim, é uma pauta importante que tem que ser discutida. Isso é um fato. Mas se tratando do ramo da dublagem, essa é uma discussão que não faz o menor sentido. Já que o principal motivo da dublagem existir é justamente a porra da inclusão. A dublagem existe pra que o mais diversificado grupo de pessoas, seja o jovem globalizado da cidade, até mesmo aquele tiozinho do interior que não tem internet em casa, só tem uma TV com sinal aberto, consigam ter acesso àquele material. Isso é básico. A dublagem existe pra que o máximo de pessoas possíveis consumam aquele produto. Mas Biel, ele tá reclamando do fato da dublagem original da animação do Mario não conter atores latinos. É disso que ele tá falando. Puta que pariu. Bom, gente. Será que ele parou pra pensar que a dublagem original da animação do Mario, que é feita em inglês americano, só é feita por americanos porque essa dublagem é feita para o público americano? Será que é por causa disso que só tem americano dublando? Mano, esse cara é surreal. O senhor é cheio de gracinha, né, guerreiro? Essa reclamação dele faz tanto sentido quanto... Sei lá, velho. Eu chegar pra vocês e falar, Nossa, mas a dublagem japonesa é muito preconceituosa. Ué, mas por quê? Porque falta representatividade lá. Tipo, só tem japonês dublando em japonês. Eu quero ver um brasileiro dublando em japonês pra eu me sentir representado. A dublagem japonesa tem muito o que evoluir. Cala a boca, vagabunda! Vocês perceberam o quanto que isso é louco? Sem falar que no filme do Mario nem existe personagem latino, então... Por que esse cara tá querendo obrigar o estúdio a ter um dublador latino na dublagem americana do filme? Não faz sentido! Se ele estivesse reclamando de que pelo Mario e o Luigi serem italianos e eles terem sotaque italiano, faria sentido a Illumination colocar atores italianos pra dublarem o Mario e o Luigi na dublagem americana? Eu nem falaria nada, pois é um ponto muito válido. Claro que não é obrigatório, mas é um bom ponto. O Gato de Botas, por exemplo, é um personagem espanhol, que tem sotaque espanhol, e por isso ele é dublado pelo Antonio Bandeiras, que é um ator espanhol super famoso, e ele faz o Gato de Botas tanto na dublagem americana, fazendo sotaque que condiz com o personagem, quanto na dublagem espanhola da animação. O próprio Johnny Gizamo já dublou um personagem latino em um filme da Disney, então esse é um ponto que vale a pena discutir. Mas esse não é o caso do filme do Super Mario. Ele quer que um latino faça parte do elenco de dublagem que é direcionado para o público de um outro país, sendo que o filme que está sendo dublado nem tem personagem latino. É a primeira vez que eu vejo alguém reclamando disso, tá ligado? Nossa! A dublagem americana de uma animação só tem americano dublando. Que coisa absurda! E ele ainda usa o argumento da representatividade para falar uma bobice dessa. Sabe como que esse filme não seria representativo, meu querido Johnny Gizamo? Se esse filme não tivesse ganhado uma dublagem para o público latino. Se ele tivesse sido lançado na América Latina só com o idioma em inglês. Coisa que não aconteceu. Você quer ver latinos dublando o filme do Mario, Johnny Gizamo? Ótimo! É só você ir em países de linguagem latina que você vai ver, cara. Aqui no Brasil mesmo só vai ter brasileiro dublando o filme do Mario. Sabe por quê? Porque eu tô no Brasil, mano! Brasileiro dubla pro Brasil. Mexicano dubla pra mexicano. E americano dubla pra americano. Não é complicado entender como funciona o esquema de dublagem. Mas a gente sabe muito bem o porquê que o Johnny Gizamo tá tão boladinho com a dublagem do Mario. E não, não é por representatividade ou algo do tipo. É, não. Ele só tá com raiva, pois por ele ter feito aquele Luigi ridículo naquele live action pavoroso, ele deve pensar, né, eu acho, que ele tem o direito de participar de qualquer obra cinematográfica envolvendo a franquia Super Mario. Sendo que ele não tem. E como ele não foi chamado, ele fica dando esse estilique aí achando que vai ganhar alguma coisa no grito. Sendo que ele não vai. Então a única coisa que a gente pode falar pra esse cara é... O choro é livre, meu amigo. Ninguém liga pro live action do Mario dos anos 90. E muito menos as suas críticas ao reboot que vai rolar no ano que vem. E mesmo que ele seja muito ruim, eu tenho certeza que ele vai ser mil vezes melhor do que aquela porcaria chamada Super Mario Bros ou filme. O choro é livre, meu amigo.